Justino Dynamicov News Cuida do celular Eu estou a passar Vou trabalhar Mas quero que seba que aqui no mundo existem diabos Eu estou a passar Vou trabalhar Mas quero que seba que aqui no mundo existem diabos Tenha cuidado minha esposa O mundo está minado Tenha cuidado minha esposa O mundo está minado Tenha cuidado minha esposa O mundo está minado Não ouça fofoca O mundo está minado Não ouça fofoca O mundo está minado Não ouça fofoca O mundo está minado Tenha cuidado nas amizades Suas amigas também são capazes de nos separar Tenha cuidado nas amizades Nossos vizinhos também são capazes de nos separar Eu estou a passar, vou trabalhar Mas quero que seiba que aqui no mundo existem diabos Eu estou a passar, vou trabalhar Mas quero que seiba que aqui no mundo existem diabos Tenha cuidado minha esposa, o mundo está minado Tenha cuidado minha esposa, o mundo está minado Tenha cuidado minha esposa, o mundo está minado Na ouça fofoca, o mundo está minado Na ouça fofoca, o mundo está minado Na ouça fofoca, o mundo está minado Gigi Boss on beat Tenha cuidado minha esposa, o mundo está minado Tenha cuidado minha esposa, o mundo está minado Tenha cuidado minha esposa, o mundo está minado Na ouça fofoca, o mundo está minado Na ouça fofoca, o mundo está minado Não ouça fofoca, o mundo está minado Tenha cuidado minha esposa, o mundo está minado